Rosalca, a obra-prima de Dvorak, regressa a São Carlos após mais de meio século de ausência. Com Dora Rodrigues, Peter Wed, Thomas Mayer e Maria Luisa de Freitas. Cor do Teatro Nacional de São Carlos e Orquestra Sinfónica Portuguesa sob a direção musical de Graham Jenkins. Dias 30 de Abril e 2 e 4 de Maio. Mais informações em saocarlos.pt